Sempre foi bastante querido aqui pela imprensa, pela torcida. Por que você não gosta de falar com a imprensa em dias de jogos, antes? Você não gosta de conversar com a gente? A maior intenção é de não querer conversar com vocês. Eu acho que futebol, quanto menos você aparecer e fazer pelo grupo, o melhor. Não sou muito de aparecer, eu prefiro dentro de campo estar aparecendo com os meus companheiros, fazendo o meu trabalho bem feito, porque isso é o que mais me agrada, o que mais me fortifica. Então acho que não é nada contra a imprensa, não é nada contra ninguém, pelo amor de Deus, não vai pensar nisso. Mas é meu modo de pensar, então acho que é o que eu gosto de fazer, é jogar futebol sem querer aparecer muito, porque não é muito meu forte. Mas você sabe que a torcida tem você como ídolo e nós entrevistamos para a torcida, não para a gente. Ah, isso aí eu sei, eu tenho essa consciência. Mas é como eu te falei, eu prefiro fazer meu trabalho dentro de campo, porque a torcida também está vendo e a imprensa também está vendo. Então acho que isso é o que vale. Quando a nossa torcida está em peso, a gente fica bem mais tranquilo, né? Sabemos que a cobrança é da mesma forma, mas independente disso ou não, a gente tem que buscar a nossa classificação, que é o mais importante. Então a gente está ciente desse jogo que, teoricamente, vai ser dentro de casa, com a equipe muito difícil e a gente vai buscar o nosso resultado o tempo todo. Depois de conhecer bem o terreno, não dá para sentir mais a vontade? Ah, sem dúvida. A gente sabe que o campo lá não oferece muita condição, né? E a gente espera que não chova, porque se chover aí fica impraticável. Mas a gente, como eu te falei, independente do campo estar bom ou ruim, a gente tem que conseguir logo a nossa classificação para não trazer tanta pressão para o último jogo aqui dentro de casa. Então acho que nós temos que fazer o nosso papel lá dentro, que é jogar com muita determinação, vontade de querer resolver logo, para que a gente possa ficar mais tranquilo na outra semana. E o objetivo não é apenas classificar, é ficar em primeiro do grupo. Por isso, uma vitória é importante lá, embora um ponto já garanta a classificação. É, porque a gente não sabe o que vai se passar do jogo do Porto, né? Então acho que a gente tem que buscar o nosso resultado, que é os três pontos. A gente conseguindo uma classificação em primeiro, nos dá uma moral, mas isso não garante nada. Então acho que independente de ser primeiro ou segundo, claro que todo mundo quer ser primeiro, mas a gente tem que saber que na fase de mata-mata são os jogos das nossas vidas. Então a gente vai ter que pensar em tudo isso, porque a gente não vai levar só 11 jogadores, é uma nação muito grande. Então acho que a gente tem que, no mata-mata, ter esse foco, ter esse pensamento e começar desde domingo, a gente voltar à nossa função, que é de jogar com muita determinação, um garra para que a gente possa conseguir a vitória. Ô Giovanni, qual é a mensagem do capitão para o do Cílio? A mensagem, cara, a mensagem do futebol é muito complicada. A gente tem que jogar e fazer o nosso resultado. Temos que mostrar aquela força de vontade que a gente estava tendo, tem que mostrar muita dedicação para que a gente possa mostrar para o torcedor que aqui não está só 11 jogadores que vêm para cá por acaso, entendeu? Tem um grupo que quer vencer e quer seguir a nossa caminhada. Obrigado. Obrigado.